Olá a todas e a todos, sou o Tiago Pereira, coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Psicólogos Portugueses e tenho o prazer de hoje estar a fazer o enquadramento e a apresentação deste webinar conjunto com a Direção-Geral da Saúde. Gostava de começar por fazer só um pequeno enquadramento daquilo que tem sido a estratégia e a ação da Ordem dos Psicólogos Portugueses relativamente a esta situação, nomeadamente separando daquilo que aconteceu do ponto de vista interno, daquilo que aconteceu mais do ponto de vista externo. Internamente com a criação do Gabinete de Crise nós desenvolvemos três grandes ações, uma que passou pela definição clara de um plano de contingência da própria Ordem dos Psicólogos Portugueses para responder a esta situação e para também ter o cuidado e a proteção dos seus próprios colaboradores, depois uma segunda dimensão que passou pela necessidade que nós tivemos de preservação dos serviços relativamente a esta situação e a manutenção de tudo o que era a atividade fundamental da Ordem, embora numa perspectiva de trabalho à distância, que foi iniciada muito antes de ser definitivamente encerradas todas as nossas instalações. E finalmente um processo de reestruturação de toda a equipa da Ordem, que apontou a três grandes objetivos, um primeiro para uma maior capacidade em termos de produção e disseminação de conteúdos e portanto com a criação de uma task force exclusiva alocada a essa dimensão e o reforço da equipa de comunicação nesse sentido, depois uma segunda dimensão de reforço de toda a ação relativamente à formação e ao desenvolvimento profissional de apoio aos psicólogos, nomeadamente com muitos recursos novos e com uma carga significativa de trabalho nestas áreas e finalmente com as áreas mais estruturais de serviços de apoio aos membros, nomeadamente no atendimento na área financeira e muito na área informática, suporte a toda a transição para os meios mais digitais. Todo este trabalho a nível interno suportou depois a iniciativa do ponto de vista mais externo, que apontou a dois grandes objetivos também, um primeiro relativo ao posicionamento estratégico da Ordem junto das autoridades, nomeadamente da Direção-Geral da Saúde, mas também do Ministério da Saúde e aqui foram desenvolvidas um conjunto de iniciativas, algumas mais mediatizadas, nomeadamente o apoio pelo reforço com um conjunto de psicólogos formados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses à linha de informação do Covid-19 da linha SNS24 e uma segunda a criação de raiz através de um desenho de uma arquitetura que depois foi validada pela Direção-Geral da Saúde e também com a formação dos psicólogos e neste caso também a supervisão clínica daqueles colegas que estão neste momento a dinamizar a nova linha de aconselhamento psicológico do SNS24. Também ao nível das linhas de aconselhamento psicológico foi feito um trabalho formativo junto dos muitos e das muitas psicólogas que ao longo de todo o país, em diferentes territórios e em diferentes tipologias de linhas, quer sejam de câmaras municipais, de IPSS, de universidades, estão também a dar um contributo nesta matéria. Depois, também um trabalho grande com a sociedade civil ao nível da literacia e da disponibilização de informação credível e útil às mais diversas situações que remetem para a articulação com a situação que nós vivemos e finalmente com posicionamento também estratégico junto à comunicação social numa perspectiva de disseminação de conteúdos e de introdução no debate público daquilo que são matérias que se relacionam com a saúde psicológica na situação em que nós vivemos. Depois também um trabalho muito forte de procura de, ao nível da organização e da capacitação de dar mais recursos aos membros para lidarem com esta situação e para dessa forma contribuírem para aquilo que é o contributo da própria psicologia no desafio que vivemos. Desde logo tentando criar um sistema de factos muito centradas naquilo que são necessidades que os psicólogos têm neste momento, com a criação de materiais de apoio que têm vindo a ser criados e disponibilizados em diversas áreas de intervenção, com a disponibilização gratuita de um conjunto de formação, com a disponibilização também gratuita de alguns e-books de edições da OPP, com a criação de eventos específicos, nomeadamente os diálogos mais centrados em temáticas relacionadas ao momento que nós vivemos, com a criação de uma equipa a que chamamos Agentes OPP para a promoção de comportamentos para a saúde e para os sociais, onde se reúne basicamente um conjunto já muito significativo de duas centenas de psicólogos que se voluntariaram a dar este apoio e a servirem como agentes disseminadores de alguma informação e desta perspectiva de comportamentos para os sociais e para a saúde, com a criação de uma via verde para a área da investigação científica, numa procura também de maior criação de informação e de evidência sobre o momento que nós vivemos, numa perspectiva de preparação do futuro relativamente a esta matéria, com a criação também de fóruns, nomeadamente o Fórum do Autocuidado e fóruns de outros colegas profissionais, nomeadamente os que estão a trabalhar nas linhas que há pouco falei, numa perspectiva de partilha de experiências e de práticas e de encontro entre colegas, entre colegas e, finalmente, com este tipo de iniciativas mais do âmbito de webinars informativos ou formativos que procuram também garantir acesso a mais informação. Especificamente, junto da DGS, o trabalho de colaboração é inclusivamente prévio à situação e à primeira identificação dos primeiros casos em Portugal, com a constituição de um grupo de psicólogos, coordenado pelo Dr. Miguel Arriaga, que fez um trabalho na área da percepção do risco e no qual a OPP já teve uma colaboração e depois, ao longo do tempo, temos vindo a colaborar, nomeadamente, na linha SNS24, mas também na produção de alguns documentos de forma conjunta. Destaco 3, o documento do Autocuidado dos Profissionais de Saúde, feito em conjunto, o documento relativamente à comunicação para decisores e mobilizadores sociais e um terceiro documento que envolve a criação de um conjunto de calendários de atividades para crianças e para jovens. E, portanto, esta colaboração insere-se, que temos hoje aqui, insere-se no espírito de colaboração desde muito o início desta fase e desta dificuldade. E isso também tem a ver com a feliz coincidência de, hoje, o chefe de divisão de literacia, saúde e bem-estar da Direção-Geral de Saúde, ser o Dr. Miguel Arriaga, um colega psicólogo, uma pessoa que tem, enfim, lutado muito pela afirmação daquilo que é a psicologia no contexto também da saúde pública e a demonstração da importância da psicologia nesta situação, que eu diria que talvez nunca foi tão evidente como hoje, não pelas melhores razões, mas que torna claro o papel e o contributo que os psicólogos podem ter nestas situações. Eu vou-lhe já passar a palavra para fazer esta apresentação sobre o papel da psicologia relativamente a este grande desafio que é o novo coronavírus, o papel da psicologia dos psicólogos, mas queria, antes de terminar, dizer que nós temos usado esta frase de que, hoje, separados, estamos porventura mais unidos do que nunca. A verdade é que enfrentamos, muito provavelmente, o maior desafio das nossas gerações, estou muito certo que assim será, e que terá repercussões muito grandes naquilo que será a nossa sociedade para o futuro, e, muito provavelmente, daquilo que será também o contributo que a psicologia pode dar à nossa sociedade de futuro. E, desse ponto de vista, creio mesmo que nós psicólogos temos um papel essencial, não apenas na resposta à crise na qual nós estamos agora, mas também naquilo que virá neste pós-crise. E, nesse sentido, gostava muito de vos agradecer a quem nos está a ouvir todo o contributo que têm dado neste momento. Alguns e algumas de vocês, em situações muito difíceis, quer do ponto de vista mais pessoal, quer do ponto de vista profissional, mas, ainda assim, a darem um contributo muito válido para cada um dos portugueses e das portuguesas, e a dignificarem muito aquilo que é a nossa profissão e a nossa ciência. Muito obrigado. Passo a palavra ao meu colega, Miguel. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Primeiro, deixar o meu agradecimento ao Dr. Tiago Pereira, para ser o nosso colega, um amigo, e, portanto, é sempre um prazer, quando estamos com amigos, poder partilhar também algumas destas informações. Depois, cumprimentar todos aqueles que têm a oportunidade também de assistir este webinar, e dar-vos nota de que queremos que seja uma informação útil, pertinente. São apenas algumas reflexões que tivemos oportunidade de fazer, mas que esperamos possam ser úteis para aquilo que são os trabalhos desenvolvidos pelos diferentes psicólogos que estão espalhados pelo país, colaborar e lidar com situações, nesta altura, muito complexas e difíceis, mas, ainda assim, com um papel extraordinariamente importante que eu não me cansaria de reforçar. Deixar também aqui uma nota de agradecimento à Ordem dos Psicólogos Portugueses pelo trabalho fantástico que têm vindo a fazer no âmbito desta pandemia. Os documentos que têm sido produzidos, que têm tido muitíssima qualidade, e, para além dessa qualidade, permitam-me dar uma nota. São documentos que são, de facto, muito importantes para aqueles que estão no terreno e para aqueles que têm necessidade de ferramentas e instrumentos para utilizar no seu dia-a-dia. Portanto, o meu agradecimento por este trabalho feito e o meu agradecimento por tudo aquilo que tem sido desenvolvido e pela qualidade dos instrumentos produzidos. Antes de começar, deixar só uma palavra de agradecimento também a duas colegas psicólogas da Direção-Geral da Saúde, que têm colaborado connosco, a doutora Jéssica Filipe e a doutora Beatriz Raposo, que ajudaram também nesta reflexão que vos vamos apresentar hoje. Não queremos tomar muito o vosso tempo, por favor, interpretem esta reflexão apenas como um contributo para muito daquilo que já está a ser feito, mas também para algumas ideias e propostas que poderão surgir para o futuro. Portanto, como nós sabemos, isto foi algo que teve início, esta pandemia teve início já, e foi quando começou a ser mais falada, a partir de dezembro de 2019 e, portanto, estamos numa fase em que percebemos que a situação está, é uma situação complexa, ainda com números em crescente em Portugal daquilo que são os números infectados e, infelizmente, também do número de mortos e um dado aqui que é um dado muito importante e que acho que deve ser o primeiro dado que devemos claramente ressalvar. Que quando falamos de dados e quando falamos de números, e ninguém melhor do que os psicólogos também para perceber esta questão, é estarmos a falar, de facto, de pessoas. E é exatamente para as pessoas que nós temos que trabalhar e é exatamente para as pessoas que nós trabalhamos e que estamos aqui a apresentar algumas destas propostas neste webinar. Então, se me permitirem, dar nota já, e começando pelo princípio, daquilo que é o que sabemos hoje ainda sobre a Covid-19. Sabemos que muitos estudos estão ainda a ser feitos relativamente a este novo coronavírus, o tal Sars-CoV-2, e que a informação apresentada hoje é uma informação que tem por base aquilo que é o conhecimento científico, esta data. E este é um dado que não é um dado menor, é um dado muitíssimo importante e um dado muito relevante. Todas as estratégias, todas as intervenções e, inclusivamente, os meios de comunicação utilizados e as formas de comunicar e as mensagens de comunicação que têm sido utilizadas foram sempre feitas, tendo por base os níveis de alerta e os níveis em que nós nos encontramos quando falamos desta situação, desta pandemia. Portanto, é com base no desenvolvimento e no percurso, vou-lhe chamar o ciclo de vida desta pandemia, que têm sido alinhadas as nossas mensagens de comunicação. E este dado é muito importante, porque, como nós sabemos, aliás, foi amplamente divulgado e disseminado por toda a comunidade científica, o que sabemos sobre este vírus é muitíssimo comparativamente com aquilo que se saberia há alguns anos atrás noutras pandemias, noutros surtos ou noutras epidemias, porque o conhecimento científico permite-nos exatamente esse conhecimento. Mas também temos que ter uma percepção que é muito importante, que há muita coisa que nós desconhecemos ainda. Há muita informação que nós não tínhamos numa fase inicial e que temos agora. Portanto, aquilo que vos vamos reportar hoje é feito com base no conhecimento científico que temos à data de hoje. E este aspecto é extraordinariamente importante. Se repararem e se formos acompanhando aquilo que têm sido, inclusivamente, os principais debates, as principais discussões sobre, inclusivamente, até os próprios equipamentos de proteção individual e a sua utilização, a forma como nos devemos comportar perante o vírus, o facto do vírus chegar numa fase inicial, ou a sua probabilidade de chegar ou não ao continente europeu e a Portugal, a sua letalidade, tudo isso foram questões que apenas foram identificadas a partir do momento em que percebemos qual seria o desenvolvimento e o percurso desta pandemia. Portanto, o que se sabia numa fase inicial é, obviamente e claramente, completamente diferente do que se sabe hoje, mas a justificada é muito importante. É que o conhecimento do vírus, de um novo vírus, é algo que nós temos que ir acompanhando ao longo do tempo. Porque, como é novo, é difícil e sabia-se muito pouco sobre o seu comportamento numa fase inicial. E, portanto, o que sabemos hoje é feito com base na experiência que já tivemos e que já vivemos também de outros países. Portanto, esta é uma nota que me parece muito importante deixar. Depois, uma nota que acaba por ser também algum esclarecimento que acho que é importante deixarmos para todos. Os psicólogos, como mobilizadores sociais, poderão também aqui ter um papel muitíssimo importante. Que é, deixamos claro que o vírus tem a sua designação, é SARS-CoV-2. Então, a tal Síndrome Respiratória Good Grave de Coronavírus. Portanto, identificado pela primeira vez de Coronavírus em 2002. Mas esta designação do SARS-CoV-2 é exatamente a designação, o nome que se dá ao vírus. Covid-19, que é a expressão amplamente divulgada e que nós vemos todos os dias, aliás, que nos entra todos os dias pela nossa porta adentro em termos daquilo que é a comunicação, é o que remete para a doença. Portanto, é a designação, o nome da doença causada por este vírus. Portanto, Covid-19, doença, SARS-CoV-2 será então a designação do próprio vírus. E é com base nesta informação que nós também sabemos, e com tudo aquilo que foi acontecendo desde o momento em que o vírus foi identificado em Wuhan, em dezembro de 2019. Portanto, já há cerca de 4 meses, até ao momento em que nos encontramos, a experiência e os dados epidemiológicos que foram sendo analisados ao longo de toda esta pandemia, permitem-nos identificar grupos de risco. E estes dados são dados muito importantes para percebermos claramente aquilo que sabemos do vírus até ao momento. Sabemos que os principais grupos de risco são as pessoas idosas, as pessoas com doença crónica e os profissionais de saúde. Cada um por causa de suas condições e das suas características específicas. Sabemos que a letalidade tem sido muito superior nas pessoas mais velhas, não querendo com isto dizer que as pessoas mais novas também não sejam afetadas, independentemente do facto de terem outras comorbilidades associadas. Sabemos que as pessoas com doença crónica também são mais vulneráveis a este vírus e os profissionais de saúde, pelas suas características e pelo desempenho da sua função, têm obviamente também aqui um risco acrescido de contágio deste mesmo vírus. E estes dados são dados muito relevantes quando pensamos nas diferentes abordagens e nas diferentes estratégias que devemos ter face a esta situação. Portanto, nós sabemos que muitas coisas desde o momento zero foram feitas em Portugal e a Direção-Geral da Saúde, com os seus diferentes parceiros, sendo a ordem dos psicólogos também, com quem produzimos um conjunto de produtos muitíssimo interessantes que o Dr. Tiago Pereira já acabou também por mencionar, trazem-nos o potencial e a capacidade de ir desenvolvendo também esses produtos e estas informações à medida não só que vamos conhecendo melhor o vírus, como dizia há pouco, mas também em função daqueles que são os níveis de alerta do nosso plano de preparação à resposta e das necessidades identificadas também na nossa comunidade, portanto no nosso país, de uma forma mais alargada. E sabemos claramente que como prioritário tivemos o desenvolvimento de orientações e de normas técnicas, portanto para os procedimentos a ter face a este mesmo vírus. Portanto, foram desenvolvidas e de uma forma periódica que ainda hoje decorrem de forma diária comunicados e conferências de imprensa, um conjunto vasto de materiais informativos e uma aposta muito forte na comunicação a partir do momento em que claramente se percebe que o vírus entra em Portugal e que são necessários adequar e adotar um conjunto de comportamentos. Permitam-me uma vez mais realçar que estas abordagens comunicacionais foram e são feitas em função do nível de risco identificado e também em função da percepção de risco e das características aí identificadas. E foi com base nesses mesmos indicadores que foram desenvolvidas não só os instrumentos de comunicação, os meios a serem utilizados, mas também as informações a serem prestadas. Depois uma questão importante que é a ativação das linhas como o SNS24, a linha de apoio ao médico que é uma linha que funcionava numa fase inicial até ao momento, até à fase de mitigação, para dar apoio a médicos para ajudar e para apoiar também no diagnóstico destas situações. E a linha de apoio psicológico que se encontra disponível desde há poucos dias, mas que tem um papel aqui muitíssimo importante, não só no apoio ao cidadão, mas também com o apoio aos próprios profissionais de saúde que possam necessitar. O que foi feito desde o momento inicial foi a solicitação de que as pessoas contactassem, caso tivessem sintomatologia, a tal febre, tosse ou dificuldade respiratória, contactassem de imediato a linha SNS24 e que fossem triadas a partir desta linha, evitando as suas deslocações ao serviço de urgência ou a outras unidades de prestação de cuidados de saúde para evitar que o contágio se disseminasse de uma forma alargada. E, portanto, foi isso que aconteceu. Hoje temos o SNS24 também com uma capacidade de resposta para dar apoio psicológico aos cidadãos e às pessoas que possam, e aos profissionais que possam, de alguma forma, necessitar deste tipo de apoio. Temos hoje em dia, e é aquilo que vemos no nosso relatório, no nosso ponto de situação diário, um conjunto muito alargado de pessoas que estão em três diferentes tipos de vigilância. Uma vigilância ativa, que é feita e é monitorizada pelas autoridades de saúde, portanto, as pessoas estão em casa e são contactadas pela autoridade de saúde, ou são mesmo vistas pela autoridade de saúde, onde é registrada a sua temperatura corporal duas vezes por dia, onde há uma restrição e que não os permite que saiam de casa. Portanto, o ficar em casa e a restrição social significa mesmo, o isolamento social significa mesmo, quando é ficar em casa, é ficar em casa. Não é sair e deslocar-se apenas para qualquer coisa, não. Quem está em vigilância ativa deve permanecer na sua habitação. Depois temos a vigilância passiva, que é quando existe uma monitorização por parte da própria pessoa, e, portanto, é lhe pedido mais ou menos as mesmas características da vigilância ativa, mas é o próprio que faz essa mesma vigilância, e caso identifique alguma alteração naquilo que é vigilância, nos indicadores da sua vigilância, então deve contactar de imediato o SNS24, ou então o seu médico assistente. E se parecemos agora, e desde o momento em que tivemos um outro mecanismo, a partir do momento em que entrámos em fase de mitigação, a vigilância sobre ativa, que é um acompanhamento clínico diário, que é feito pelo médico de medicina geral e familiar, aliás diria que é feito pela equipa que colabora com o médico de medicina geral e familiar, e que é feito a pessoas que já estão, que são doentes identificados, portanto, pessoas infectadas com este vírus, e que estão em casa, portanto, em ambulatório, e que podem, que não necessitam, neste caso, de nenhum tipo de tratamento diferenciado, que implica a sua ida ao hospital, portanto, ou então a algum tipo de intervenção, até mesmo de cuidados de saúde primários. E estes dados são dados aqui importantes e relevantes, e é uma outra nota que eu gostaria de vos deixar. Aquilo que nós sabemos da doença até este momento, claro, com pequenas variações e oscilações nos diferentes países, por diferentes motivos, é que cerca de 80% das situações não vão necessitar de cuidados hospitalares. E, aliás, são situações em que as pessoas em casa poderão lidar bem com esta condição, portanto, com o facto de estarem infectadas com este vírus. Os outros 20%, 15% deles, terão algum tipo de condição moderada, ligeira ou moderada, e 5%, então, e estamos a falar em termos de valores, que são aqueles valores que nos são dados pela Organização Mundial da Saúde, portanto, eu diria de uma forma global e sem especificarmos em nenhum país em particular, há 5% dos casos que serão, de facto, casos mais graves e que precisarão de cuidados mais diferenciados, sobretudo aqueles casos que nós vemos e são também apresentados de forma diária, das pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos. O que nos traz aqui hoje é qual poderá ser o papel dos psicólogos, o que é que poderão fazer face também a esta pandemia. Muitas coisas já estão a ser feitas, portanto, queremos apenas deixar esta informação como reflexão daquilo que está a ser feito agora e de muito daquilo que poderá ser feito também no futuro, mas achamos que é extraordinariamente importante que o façamos até para podermos refletir de forma conjunta e podermos analisar as diferentes oportunidades de trabalho que temos. E diríamos que podemos começar pelo princípio. Primeiro, de tudo aquilo que todos nós devemos, podemos e devemos fazer, que é começar pelas recomendações gerais. E começar por aquela que é a questão da lavagem das mãos e da etiqueta respiratória e disseminarmos claramente toda esta informação. Foram feitas muitas iniciativas, muitas campanhas, muitas informações prestadas à população sobre quais os cuidados que deveriam ter face a esta pandemia e face a este vírus e é algo que nós devemos não baixar a guarda mas continuar a reforçar. E que os psicólogos, como, eu diria, a profissão que trata e que trabalha e que surge com as questões do comportamento, não serão, com certeza, também a figura indicada para poder, de uma forma continuada e sustentada no tempo, que, lamentavelmente, estas epidemias não se interrompem de uma forma brusca e desaparecem. Portanto, é algo com o qual vamos ter, que já lidamos há algum tempo e com o qual vamos ter que lidar durante um período ainda alargado de tempo, permitir-nos também ajudar a que os comportamentos não permitam baixar a guarda face aos cuidados mais básicos que devemos ter, mas que são cuidados que nos protegem e que salvam vidas. E a som, lavagem das mãos, etiqueta respiratória, o evitar o contacto no nariz, nos olhos, o evitar também partilhar comida e partilhar objetos e as pessoas que manifestem alguns sintomas de infecção permanecerem em casa e quem tiver essa mesma sintomatologia não se desligar de imediato, mas ligar para a linha SNS24 ou então seguir, obviamente, aquelas que são as recomendações nesta fase de mitigação, entretanto que são ligeiramente diferentes e que podem permitir um outro tipo de acesso que queremos depois também amplamente divulgar para que todos saibam como fazê-lo. E depois, claramente, aquilo que poderá ser o papel do psicólogo. E o psicólogo pode ser, no seu contexto, não só no seu contexto profissional, mas num contexto mais alargado em termos de sociedade, ser um mobilizador social. Porque pelas suas características e pela entidade até profissional, se me permitem, colocá-lo dessa forma e pela questão comportamental, tem que, obviamente, estar e ser um pilar central naquela que é a disseminação de informação face a esta pandemia. Depois, claramente, envolver os parceiros e os agentes da comunidade e que os psicólogos, pela sua representatividade e pelos locais estratégicos onde estão, seja nos municípios, IPSS, estruturas públicas, poderão, claramente, fazer a ponte entre estes mesmos, entre estas estruturas e poder estar junto delas e disseminar esta informação de uma forma correta e adequada e pensar, claramente, naquilo que será o impacto destas informações no comportamento das pessoas. E, com base nesse comportamento, perceber, claramente, como é que podemos ajustar e enquadrar as diferentes abordagens que podemos ter. Depois, aumentar a confiança, claramente, dos públicos salvos. e os públicos salvos falamos, obviamente, e permitam-me centrar naqueles que serão os mais vulneráveis, mas também longe destes, porque aquilo que nós sabemos do vírus é que ele tem sido, de alguma forma, eu vou utilizar a expressão, perdoem-me, benigno, sobretudo para os mais jovens, apesar de termos alguns casos e a evidência científica também mostrar, claro, que também eles podem ser afetados. Usualmente acontece situações mais graves quando falamos de crianças e jovens que têm outras comorbilidades associadas. Mas acontece também que um indicador é um dado importante que os mais jovens, apesar de poderem ser assintomáticos, podem transmitir a doença aos mais velhos. E aqui a preocupação é também transmitir as doenças não só aos seus pais, mas também aos seus avós. E aí sabemos que o impacto pode ser muito maior e foi o exemplo que já aconteceu em alguns países em que foram os mais jovens assintomáticos podem ter também transmitido às pessoas mais velhas o vírus. Portanto, há que ter aqui muito cuidado por vários motivos. Não só por este motivo principal, mas também para não criarmos aqui alguma quase responsabilização e algum estigma sobre aquilo que acontece. Portanto, do conhecimento, dotarmos as pessoas de conhecimento e de informação permite que a decisão informada e o comportamento informado surja de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. O que nos leva a um outro ponto que aqui vos queremos apresentar que é a parte da disseminação de factos. Ou seja, o aumentar o conhecimento sobre a doença e os locais onde vamos procurar esta mesma informação deve ser disseminado de uma forma ampla, articulada e organizada também pelos psicólogos. Portanto, explicarmos e percebermos claramente quais são os locais onde devemos recolher informação. Quais são as entidades que são credíveis para que possamos partilhar a informação que elas transmitem. vivemos numa altura e o doutor Tiago Pereira acabou por referir isso há pouco é uma pandemia que está, aliás, alguns lhe chamam de infodemic, portanto, uma pandemia onde a informação passa e a comunicação é feita a uma velocidade extraordinária e a questão daquelas das fake news, portanto, das notícias que não são verdadeiras e que se disseminam a uma velocidade absolutamente assustadora nas redes sociais é algo com o qual nos devemos preocupar muitíssimo porque não é difícil sermos todos inundados por notícias que não são verdadeiras e como elas estão presentes em todo o lado é também fácil para as pessoas assumirem-as como verdades absolutas quando claramente não o são. E este primeiro ponto era um ponto que eu gostaria de deixar pegando naquela premissa inicial que vos tinha falado de que há muita coisa que nós não sabemos sobre o vírus e há muita coisa que nós vamos fazendo quando digo nós as estruturas e as entidades oficiais que vão sendo feitas à medida que o conhecimento científico vai sendo produzindo assim vão sendo também adequadas e adotadas algumas das medidas e portanto é com base nessa informação sempre que nós falamos e é isso que deve ser dito às pessoas porque é mesmo isto que acontece que é falarmos verdade em função daquilo que é o conhecimento científico e não é falar em termos daquilo que é o opinar sobre uma questão não é falar com propriedade com fundamentação técnica ou científica para que tal aconteça apesar de muitas vezes a informação ser dissonante e aparecer informações dispares de diferentes áreas toda a informação que é disseminada é feita com base na melhor evidência e feita com e adequando em função dos diferentes níveis do nosso plano de contingência e portanto pensando nestas diferentes dimensões e variáveis é assim que a informação é claramente admitida portanto pegar e considerar factos apenas das estruturas que são as estruturas e entidades são as entidades públicas e da referência para que tal aconteça depois sermos influenciadores sociais das nossas comunidades nos espaços onde estamos tenho visto muitos colegas psicólogos também eles a disseminarem informação e recomendações à população e a pequenos grupos e a grupos mais alargados sobre como as pessoas devem promover a sua resiliência mas também dando-lhes informação sobre a própria doença e sobre a forma como o vírus se comporta e que tipo de atitudes e de comportamentos e que as pessoas devem ter face a este mesmo vírus e portanto este dado é um dado muito importante e relevante que eu gostaria de agradecer e reforçar por parte dos colegas que o têm feito e depois promover então tal recurso a fontes oficiais que eu me escusarei de voltar a referir porque já acabámos por fazer o mesmo agora depois em termos daquilo que são as intervenções e as abordagens mais específicas é claramente pensarmos e percebermos o psicólogo também como um promotor da saúde mental e do bem-estar contribuindo ativamente para a saúde pública e aqui o papel pode ser e é extraordinariamente importante em todas as áreas em que o psicólogo pode intervir sejam elas da parte do social educacional da componente clínica em todas as áreas onde as ciências psicológicas de alguma forma interferem e onde o comportamento está presente há potencial de trabalho muito rico por parte dos psicólogos e aqui temos que fazer coisas claramente desde o reconhecer e validar os sintomas das pessoas explicar que muito daquilo que sentem e do medo do que é normal ter medo e que não faz mal ter medo de uma situação como esta é algo que também devemos explicar e claramente dizer às pessoas e estarmos próximos das pessoas e que o psicólogo pode ter um papel extraordinariamente importante promover também uma regulação emocional ajustada através de diferentes estratégias de coping explicarmos às pessoas não só aqui na nossa retórica e no jargão técnico científico mas de facto dotarmos as pessoas de ferramentas e estratégias como a própria ordem dos psicólogos e a Direção-Geral da Saúde tem feito explicando às pessoas o que é que podem fazer para mitigar alguns dos impactos não só dos receios e das dúvidas que causa o próprio vírus mas também daquilo que são estratégias e daquilo que são as dificuldades e os desafios por estarmos perante uma situação completamente nova como é o facto de termos que ficar isolados e de termos que alterar aquilo que é o nosso dia-a-dia aquilo que é o usual para nós de repente deixou de o ser e portanto esta readaptação aquilo que alguns chamam e permitem utilizar a expressão de um novo normal é algo que é claramente complexo e difícil para todos nós e depois promover formas adaptativas para que isto possa acontecer ou seja o que é que pode ser feito como é que pode ser feito que gestão é que eu posso fazer como é que eu posso interligar até a minha própria vida familiar com tudo aquilo que acontece agora e portanto ferramentas e instrumentos para que isto aconteça podem ser claramente disseminados e divulgados pelos psicólogos e aproveitarmos uma vez mais com uma condição que me parece que deve ser também aqui uma condição permitam-me que o diga numa fase inicial e sempre possível positiva e o incentivar a criatividade e a realização de atividades pode ser também um dado extraordinariamente importante nunca perdendo a tal visão realista que ali está presente e nunca deixando ninguém para trás mas claramente aproveitando para que quando nós dizíamos tantas vezes que não tinha tempo para não tinha condições para aproveitarmos o que está a acontecer agora para que claramente podemos reajustar e readaptar o nosso dia a dia dando-lhe uma condição muito positiva em função daquilo que for possível de ser feito ou seja ajustarmos e reajustarmos com condições que se puderem ser positivas então devem ser colocadas e devem ser de facto positivas sabendo sempre e nunca mentindo de que não são processos fáceis são processos complexos e são processos muitas vezes difíceis mas ainda assim dar-lhes estas condições de positividade para que possamos ultrapassar estes desafios depois incentivar claramente o contacto com os familiares e explicarmos que as pessoas apesar de poderem estar fisicamente sozinhas não estão de uma forma emocional e podermos aproveitar para contactar os familiares ou até os amigos que já há muito tempo que não víamos não de uma forma direta mas utilizando aquilo que é comum praticamente eu diria quase a todos nós acho que aqui a questão da equidade pode surgir em algumas situações mas eu diria que na grande maioria dos casos felizmente as pessoas têm oportunidade e têm facilidade para poder utilizar diferentes sistemas sejam eles através do telefone sejam de outro tipo de sistemas eu diria utilização de outras redes que possam ser utilizadas e que são amplamente utilizadas no nosso dia a dia não só em termos profissionais mas também daquilo que é o contacto com as pessoas seja através de uma via chamada ou de um outro sistema qualquer que é amplamente conhecido por todos nós e dar também estas estratégias e fazer explicar às pessoas que se calhar aqueles que são os mais novos podem explicar ou que têm mais idade e que possam de alguma forma ter alguma dificuldade a crescer na utilização destes sistemas poder explicar como é que se faz e à distância e remotamente também podermos ajustar estes sistemas e permitir um contacto ainda que não presencial diferente mas também ele de proximidade e depois estimular a confiança nos profissionais e nas autoridades de saúde é muito fácil porque a crítica também é muito fácil surgir rapidamente críticas aos profissionais de saúde aos sistemas de saúde eu acho que estas avaliações devem obviamente que têm que obrigatoriamente ser feitas mas permitam que diga e que acho que devemos considerar que neste momento em que estamos da pandemia o nosso foco deve ser claramente nas pessoas e na forma como vamos lidar com esta situação a forma como vamos conseguir salvar vidas de pessoas e a forma como vamos conseguir mitigar o impacto desta pandemia e acho que se o nosso foco for esse então não vamos deixar coisas que podem ser importantes e que com certeza tudo será avaliado no final mas tocarmos e termos o nosso foco naquilo que realmente importa agora e o que realmente importa agora é a saúde de todos é uma questão mundial é um problema que todos estamos a viver sem exceção sem exceção o vírus não escolhe idades géneros pessoas países o vírus aqui é para mim que utiliza também esta expressão o vírus aqui é equitativo portanto ele escolhe-nos a todos e como nos escolhe a todos temos um problema claramente também de todos e é exatamente por isso que devemos ter uma intervenção focada naquilo que realmente importa o que importa é salvar vidas e a saúde de todos nós e depois fornecer ainda assim uma atitude positiva face a estas situações e darmos e credibilizarmos de facto as instituições com as informações que são de facto relevantes e importantes e esta era uma nota que eu gostaria também de vos deixar como um repto que me parece extraordinariamente importante em termos de recomendações específicas podemos e encontramos já muito o doutor Tiago Pereira acabou por referir isso na linha de aconselhamento psicológico que já surge associada ao centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde o SNS24 onde já temos uma linha de apoio psicológico mas sabemos que muitas iniciativas também estão a ser feitas juntos de municípios onde há colegas da área da psicologia também com linhas específicas a apoiar comunidades mais pequenas portanto ao nível do concelho ao nível da junta de freguesia portanto conseguimos claramente ao nível da freguesia perdão conseguimos identificar já muitos projetos estão e muito bem a ser feitos portanto devemos identificarmos iniciativas que podem surgir como esta depois também a possibilidade de encaminhar e referenciar algum tipo de situações que sejam identificadas e sabemos que estas questões de ficar confinado em determinado espaço podem trazer e trazem com toda a certeza algum tipo de dificuldades algumas delas até nas próprias relações nós podemos associar não só à dificuldade da gestão de conflitos mas depois em situações que são infelizmente mais extremas e cuja prevalência em Portugal e como em outros países também é muito uma prevalência importante que é a questão ligada à violência doméstica e aqui o papel do psicólogo pode ser muitíssimo importante não só no potencial de identificação destas situações mas também e obviamente na sua referenciação e encaminhamento para as autoridades e para as entidades próprias que poderão depois diligenciar um conjunto de abordagens face à questão identificada e depois claramente a questão da abordagem e da intervenção psicológica feita em função das características e das abordagens que todos os psicólogos podem e devem obviamente ter não só em termos daquilo que são as questões ligadas por exemplo à educação mas também nas questões ligadas à saúde e aqui temos várias abordagens que podem obviamente ser contempladas para que isso aconteça a manutenção daquela que é a atividade do psicólogo como já vimos não só através das linhas telefónicas mas também através da utilização de outros mecanismos e de outros suportes digitais que reexistem pode também ela permitir que a regularidade e o acompanhamento psicológico portanto seguindo alguma não seguindo a boa prática daquela que é a intervenção psicológica e daqueles que são as abordagens e do trabalho feito pelo psicólogo ao longo do tempo e também aqui a Ordem tem alguns referenciais muitíssimo interessantes que podem ser utilizados por todos os psicólogos e depois uma vez mais o promover o recurso a fontes de informação e disseminação fontes de informação de instituições oficiais e cardíacas como é o caso da Direção-Geral da Saúde da Organização Mundial da Saúde o Serviço Nacional de Saúde o Instituto Nacional de Emergência Médica entre outras até a própria Ordem dos Psicólogos obviamente que tem tanta informação a este propósito depois pensarmos naquela que é a situação que vivemos e permitam-me dar um toque específico nas questões do apoio psicosocial e naquela que há abordagem sobre a crise que se vivencia estamos a falar de uma intervenção na crise com características diferentes daquilo que é o usual porque falamos de muitas questões algumas delas centradas e com características específicas para uma intervenção na crise para uma intervenção psicosocial na crise como nós já vimos e temos muito boa prática em Portugal com as experiências que tivemos das questões lembravam do aluvião da Madeira mas também dos incêndios florestais e de todas as equipas de apoio psicosocial que existem no país portanto há muito boa prática já criada e muitos colegas que trabalham muitíssimo bem nesta área portanto com características muito bem definidas e com protocolos muito ajustados e portanto Portugal aqui é claramente também uma referência nesta área e nesta abordagem mas sabemos também que falamos de características distintas falamos de abordagens diferentes e falamos então daqueles que são recursos também eles diferentes e distintos para as abordagens devemos ter não só em componentes mais clínicas mas também em componentes de abordagem psicossocial e até de primeiros socorros psicológicos e surgem muitas situações novos desafios primeiro desafios até para os próprios profissionais de saúde de como comunicar por exemplo com a utilização de equipamentos de proteção individual portanto características no âmbito daquilo que é comunicação que devemos ter com as pessoas depois também características face a esta dificuldade muitas vezes em normalizar alguns sintomas que as pessoas possam ter face à situação que estamos a viver e depois também outros desafios como fazer um luto face àquilo que se vive hoje como fazer um luto face às diferentes abordagens e às diferentes características que têm hoje estes processos portanto sabemos que hoje face àqueles que são as indicações os normativos e as orientações da própria Direção-Geral da Saúde sobre por exemplo as questões associadas como os funerais e até os próprios velórios sabemos que hoje e por causa da pandemia que vivemos o número de pessoas o tempo a forma como são feitas estes rituais fúnebres portanto a nossa despedida ao nosso luto é também ele feito de uma forma distinta o que obviamente pode e trará com certeza algumas dificuldades de adaptação para muitas pessoas que obviamente têm que enfrentar situações de luto não só associadas à doença à Covid-19 ou como resultado dela mas também outras situações de perda mas que por estarmos face a esta pandemia temos que obviamente ajustá-las e são também enquadráveis neste âmbito portanto temos muitos desafios que têm que ser conquistados e o trabalho aqui do psicólogo tem que obviamente estar presente nestas diferentes condições e para isso nada melhor do que identificar diferentes estratégias de coping que devem obviamente ser utilizadas em função das especificidades que são encontradas e também as questões da tal psicoeducação que é explicarmos às pessoas desde o momento zero e é isso que tem sido feito como se devem como devemos agir e como nos devemos comportar face ao vírus e como devemos agir e como deve ser o nosso comportamento face também a estas situações portanto normalizar alguns destes sintomas explicar quais são os comportamentos e aquilo que acontece face a estas situações é algo que nós sabemos que funciona muito bem e há evidência das ciências psicológicas sobre a efetividade destas intervenções e destas abordagens a intervenção psicológica na crise surgirá e já surgiu em muitos contextos associados a esta mesma pandemia uma vez mais há muitos colegas da área também já a trabalhar diretamente no seu dia a dia percebermos também e aqui um dado importante para todos que é conhecermos as nossas próprias fragilidades e também estarmos cintos dos nossos próprios níveis de stress associados a esta situação e com base nesta nossa também permitam auto-avaliação daqueles que são os impactos desta pandemia também ajustarmos e ajustarmos e muitas vezes pararmos e até nós pedirmos ajuda se identificarmos dessa mesma necessidade e não termos receio também nós nem problema de ter medo de ter medo portanto esta percepção de risco face às diferentes situações é algo que também nós devemos ser os próprios a fazer e depois monitorizar os nossos próprios sentimentos as nossas próprias necessidades com a evolução e a progressão de tudo aquilo que nos acontece e com o impacto muitas vezes emocionalmente permitam utilizar também esta expressão violento em função das situações que vamos encontrando ao longo desta pandemia e em função também dos enormes desafios que vão sendo colocados aos psicólogos que estão no terreno e nos mais diferentes cenários que temos identificado ao longo do tempo algumas notas finais para vos deixar a informação de que no microsite da Direção-Geral da Saúde sobre a Covid-19 encontramos muita informação e há também muitos dados com documentos feitos em parceria com a ordem dos psicólogos outros documentos feitos pela própria Direção-Geral da Saúde em parceria com outras entidades algumas delas internacionais e outras nacionais mas as chaves também e permitam ficará nesta lista e nesta apresentação que será depois disponibilizada para todos em termos daquilo que são informações gerais orientações técnicas alguns recursos de comunicação que podem e devem amplamente utilizar portanto toda esta informação todas as apresentações estão disponíveis para que todos os profissionais as utilizem são ferramentas e instrumentos que nós queremos ver amplamente disseminados por todos não há necessidade de nenhum pedido de autorização para a sua utilização devem amplamente ser amplamente divulgadas porque elas foram construídas e servem para estarmos junto às pessoas para protegermos a sua saúde e para mitigarmos de alguma forma o impacto desta pandemia em Portugal portanto é para utilizarem sem ser necessário nenhum tipo de pedido de coisa nenhuma esta é a mensagem final que gostaríamos de vos deixar e que todos os psicólogos continuem a fazer aquilo que estão a fazer de muito bom há belíssimos exemplos que temos em Portugal é um orgulho também fazer parte desta profissão é um orgulho também ser psicólogo mas deixar-vos aqui um repto muito importante que é todos nós e os psicólogos aqui têm um papel muito importante porque falamos também muito do comportamento das pessoas devemos e temos que ser agentes de saúde pública e para que isso aconteça temos que estar preparados e temos que obviamente pensar e enquadrar as nossas abordagens em função daquelas que são as principais recomendações muito obrigado a todos pelo vosso empanho muito obrigado a todos por participarem e por assistirem este webinar e ficaremos obviamente disponíveis para questões que possam colocar no futuro teremos todo o gosto em responder mas muito obrigado a todos pela vossa atenção e pela vossa disponibilidade e acho que de forma conjunta integrada e também com os psicólogos muito ativos neste processo conseguiremos ultrapassar esta difícil situação que claramente marcará a vida de todos nós muito obrigado obrigado a todos